menos anta você fica. Galera, em todos os programas que eu vou, em todos os podcasts que eu vou, eu falo que eu já tô rico. E tem que ser muito burro pra achar que um cara que tem um canal de 3 milhões de seguidores ainda é pobre. Caramba, né? Inclusive, tem até vídeo aqui no canal onde eu mostro quanto eu ganho só do YouTube. Só o que eu ganho no YouTube de monetização já me coloca na lista do 1% de brasileiro mais rico do país. que são as pessoas que ganham mais de R$17 mil por mês. Tem muita gente que ainda tem dificuldade em entender que nem todo mundo que ganha bem gosta de luxo. Eu sou um desses. Eu poderia andar que nem esses coach, mas eu odeio andar de roupa social. Não tô nem aí. O Marçal disse que hoje ele não tá nem aí pra isso e que ele podia até andar de sunga se ele quisesse. Eu sou esse cara desde que meu canal começou. Então tem gente que é tonta que ainda não entendeu que eu ando assim porque eu quero. Teve um monte de gente também que escreveu assim Vamos ver se agora o Duda vai deixar de ser escasso e vai comprar um relógio caro. Ou o Duda vai comprar agora um iPhone e vai deixar de ser miserável e escasso. Galera, eu amei o papo com o Marçal, mas o que a gente conversou ali não mudou absolutamente nada sobre o que eu quero, sobre o que eu penso do meu estilo de vida e sobre o que eu entendo sobre escassez. Eu amo o meu estilo de vida, eu amo tudo o que eu faço, eu não tenho falta de nada e eu tô construindo todos os meus sonhos. Olha como as pessoas são tontas. Esses dias eu fiz um post falando que eu comecei a construir a nossa casa, eu e a Mayara, e teve gente tonta que mandou mensagem assim. vamos lá. E aí e aí e aí E aí